A CIDADE NO BRASIL Eu sou perfeito pra ti Mas sinto que Deus te fez perfeita pra mim Oh mulher, sei que muitas vezes eu fariai Mas vou segurar os meus erros e corrigir Sei que muitas vezes causei ferida Sou licenciado na mentira Eu sei, eu vou me rever Descolhi pra ser minha esposa Não para ser minha empregada Eu sei, eu vou me rever O pouco que tenho vai dar pra te pedir E o teu sonho eu vou concretizar Eu sou um pobre rapaz capaz de amar e cuidar E nos teus olhos eu vejo a mulher real Eu sou punanga, mamãe A minha vida é apostar Não não ter ritis Mas situação tá controlada Saio do cubico para apostar no não ter ritis E o comum que eu ganho gasto na bala Desculpa O candenga em casa chupa dedo Papai é enguendeiro Mãe é desempregada O pouco que eu ganho vai dar pra te pedir Saio do cubico para apostar no não ter ritis O dinheiro que eu ganho gasto na garrafeira O candenga em casa chupa dedo O candenga em casa chupa dedo Papai é enguendeiro Mãe é desempregada O tempo que eu ganho vai dar pra te pedir E o teu sonho eu vou concretizar Eu sou um pobre rapaz capaz de amar e cuidar E nos teus olhos eu vejo a mulher real